Música Música Toma o meu enteze e caou Pentru que ele este do mea eze Música 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 Porque Ele é Dumnezeu Quando diz que não há dano, não lhe a jus Ele trabalha já na casa do teu Domnul não há uma escuridão Ele te ajuda muito, ele tem dentro Nici o rei que a Lui não é prea tare Ele se mereu a ta escampar Dom Lui are prea escurta-me Ele te ajuda que ele cheguei dentro da Nici o rei que a Lui não é prea tare Ele se mereu a ta escampar Nici o rei que a Lui não é prea tare Nici o rei que a Lui não é prea tare Când te rugi-n ceri se dă o luptă Cum a fost Natania Loda Aștepti crezând că nu-ți va dar răspuns Doar din prima zi te-am ascultat Doar din prima zi te-am ascultat Dom Lui are prea escurta-me Ele te ajuda que ele cheguei dentro da Nici o rei que a Lui não é prea tare Ele te ajuda que ele cheguei dentro da Nici o rei que a Lui não é prea tare E ele este me deu a ta safare Nici o rei que a Lui não é prea tare